São Paulo investiga a denúncia registrada pela apresentadora Ana Hickman de que o marido dela, o empresário Alexandre Correia, a teria agredido e ameaçado na mansão da família em Tu, no interior de São Paulo. O destaque é de Tiago Muniz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Grupo Bandeirantes teve acesso, o caso de violência doméstica aconteceu na frente do filho do casal de 10 anos e de duas funcionárias da família. A agressão aconteceu no sábado, por volta das três e meia da tarde. O acionamento da polícia ocorreu cerca de quatro horas depois. Ana Hickman contou que começou a conversar com o filho dela e o esposo não teria gostado do conteúdo dessa conversa. Começou a repreender a Ana Hickman. Houve uma discussão com aumento do tom de voz. A criança teria se assustado, pedido para os pais pararem de brigar. E aí, narra o boletim de ocorrência, Alexandre Correia começou a pressionar a Ana contra a parede e ameaçou dar cabeçadas na apresentadora. Enquanto ela era agredida, Ana Hickman conseguiu se afastar para tentar pegar o celular que estava em cima de uma mesa na área externa da residência. Alexandre rapidamente fechou a porta da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima. Ainda assim, Ana Hickman resistiu, conseguiu trancar o marido para o lado de fora do imóvel e, quando percebeu que estava segura na cozinha, conseguiu ligar para a polícia militar. Alexandre Correia deixou o local antes da chegada de uma viatura policial. Segundo a PM, por meios próprios, Ana Hickman foi até o Hospital São Camilo, onde passou por atendimento e foi atendida por um ortopedista. Ela fez exame de raio-x e imobilizou o braço esquerdo com uma tipoia. Ela chegou a machucar o cotovelo esquerdo. Ainda, segundo o relato das autoridades, Ana Hickman foi alertada sobre as medidas protetivas que são possibilitadas por meio da lei Maria da Penha, mas optou por não a solicitar. E agora, como que as partes se manifestaram publicamente depois disso? Em nota, a assessoria da apresentadora disse o seguinte. Após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Hickman no último sábado, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para o esclarecimento dos fatos. Por meio da assessoria de imprensa, Ana Hickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências na integridade física. Também se manifestou Alexandre Correia. O marido de Ana Hickman diz que teve um desentendimento com a esposa numa situação totalmente isolada. Ele nega as acusações de ter dado uma cabeçada no apresentador e que tudo será esclarecido no momento oportuno. Ainda em nota, Alexandre Correia diz que são 25 anos de matrimônio sem qualquer ocorrência da natureza. Sempre servi, diz ele e a Ana como agente, com todo zelo, carinho e respeito, assim como trato, as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório. A Secretaria da Segurança Pública diz que os fatos são investigados pela delegacia de Itu e que os detalhes são preservados por conta da natureza da ocorrência. O caso registrado como lesão corporal, violência doméstica no Distrito Policial Central de Itu. Depois desse boletim de ocorrência, vieram à tona também imagens que foram recuperadas ao longo dos anos de outros momentos em que o marido da Ana Hickman é grosseiro com ela na fala, dirigindo falas mais grosseiras, mais agressivas, isso em outros episódios. Elas estão circulando aí em redes sociais. Só um lembrete, porque a Ana Hickman aparentemente dispensou uma medida protetiva, mas é importante lembrar que houve uma mudança, uma alteração na Lei Maria da Penha nesse ano aqui, em maio deste ano. Uma modificação que determina que as medidas protetivas sejam concedidas de maneira sumária, ou seja, já no momento em que a vítima apresenta a denúncia diante de uma autoridade policial, querendo ou não essa vítima, essa medida protetiva já sai ali imediatamente. É medida protetiva de urgência de nossa parte, todo o nosso apoio e solidariedade à Ana Hickman para se refazer depois dessa agressão. Se refazer fisicamente, ela diz que está bem, mas se refazer psicologicamente depois dessa agressão. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço.